MÚSICA 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 No nosso programa de atualidade, nós tivemos uma conversação com a senhora Melba Juan Pedro. Ela é o nosso convidado de Aue. Nós vamos conversar, vamos ver, para abrir a situação social na Bo Negro. Melba, bom dia. Obrigada, Neti. Obrigada pela convidação e por ter o programa Aue. Você está vendo a sua apontada, quem é Melba? Você pode ver que Melba é um trabalhador social com uma vida de experiência. Melba, você pode nos explicar quem é Melba? Meu nome é Melba Juan Pedro. Eu nasci na Bo Negro, na Rincón. Como muitas, há três anos. Mães com a maioria maior e temporária na Rincón. Eu decidi ir ao Corsó, ir ao Biba. Eu tenho 1 milhão de vida. Eu tenho trabalho. Mães com a minha mãe, com os três Romães, ir ao Corsó. Então, nós vamos ao Corsó. Nós vamos ao Biba. Eu tenho 2 Romães mais que é menos cinco Romães. Eu tenho aloçada por 40 anos. Quando a gente, eu tenho uma escola, uma escola. Isso é uma escola. Uma escola, uma escola. Uma escola, uma escola em cima. E uma escola em cima. Pois então, eu gosto muito de escola. Eu veni ao Escola. Eu volto ao Escola. Eu veni ao Escola. Eu veni ao Escola, ficando que eu desejava de pessoas. Eu quero cuidar de mim, porque eu tenho uma amizade e tenho uma amizade para a gente. Quando eu estava junto com a gente em interna, eu estava indo para casa com a minha mãe, e eu queria mudar para ela. E quando eu estava indo para a minha mãe, eu estava indo para a minha mãe. Eu estava indo para a minha mãe, quando eu tinha mamães com a minha mãe. A pessoa pode usar uma maneira de fazer uma casa, não é de uma internação. Quando você está na internação, você tem uma gestão de uma geração. Você tem diferentes funções. Você tem uma assistência como líderes, líderes, e também também uma campessante de grupos. Depois, você tem uma olhada. Você tem uma olhada, você tem uma olhada. Você tem uma olhada, você tem uma olhada para um bom dia. Eu sou uma criança e eu sou uma criança. Eu sou um co-ordinador para fazer a minha escola. Quando eu fiz a minha escola, eu me fiz um trabalho na R.V.O. Eu fiz o trabalho em Holanda. Eu fui na R.V., eu fui para a minha SPH. Eu fui para a minha escola. E até o momento para eu ficar muito bem. Eu fui para a minha escola. Eu fui para a minha M.V.D. Na Holanda, na Holanda, eu estava em diferentes instâncias. Isso é o mais impactante para mim que eu estava em TBS Clínica. Eu estava em diferentes pessoas, com muita gente que estava em criminal, mas eu tinha mais uma roupa, uma roupa de treinamento, mas eu estava pensando. Quando eu estava em casa, eu estava gritando, eu estava me dizendo que eu tinha um pai bonheiro. Eu estava em 2010. Eu estava gritando para a tradução social, para o vídeo do país, para o banheiro. Mas eu estava em casa. Com a e-mail que eu estava em casa. Em 2001, eu fui em casa. Eu fui entrar no EUSET. Com licença de dez anos. Assim, eu estava em casa. Eu estava em casa, eu estava em casa. Então, me ajuda a cooperar até agora que eu tenho 65 anos com o engenheiro que está lá para ir para o pincel. Ok, que é melhor você estar um experto com um baúl de conhecimento e experiência. Sim, minha afinidade é mais uma comportação desviante. Então, a gente tem que me ajudar a ser um maio com a ajuda para a comportamento negativo e ser positiva. Essa é a minha habilidade. Porém, quando a maio está nem contra a escola, nem contra a instância, eu tenho a minha afinidade. Então, a gente tem que me ajudar a compreender o que a gente tem que se comportar para a comportamento negativo e ser positiva. Se não, em geral, tem casos de comportamento negativo? Sim, tem casos de comportamento negativo, mas tem casos de comportamento negativo. com esse tic, tem comportamento negativo e não tem ainda desviante. Nós temos certos casos com a comportamento negativo, mas é normal. Nós, com isso é uma forma de maio. Mas a gente está em tempo corta, na hora de tempo corta. Mas a gente tem tempo corta, em tempo corta, em tempo corta, em tempo corta, para a gente ver se, assim, eu tenho um ponto de volta que viram desviante. E como, a gente tem uma traca muito na internet, por isso, eu tinha 5, 6 anos. Agora eu vou ver a comportamento com a mãe e eu vou me reconhecer porque eu tenho uma crise, uma crise, uma crise, uma crise de TBS. Eu vou ver com a mãe aqui, com o tempo já, não. Eu vou ver com a mãe e 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 eu vou ver com a mãe. Ok, dame um exemplo concreto. O que é um exemplo que mostra uma comportamento desviante? Um exemplo que é uma roupa de droga. Não é só essa droga, não tem estrutura, não tem concentração. Não tem concentração, mas também não tem acesso a guia. Não tem acesso a um docente ou um maior corrigor. E enquanto elas são sabores, estão nos servindo. Aí eu vou ver com uma bênção e e não tem estrutura. A mãe iショatégia de eigenlijk muito mais decidiu que tinha passado somewhat de uma escola. O mundo muito mais decidiu de se fosse morar, o mundo mais sem investiu, o mundo mais decidiu que tudo tinha destruction. Então a mãe não precisa ter de stare em casa, não tem tempo. A mãe depois tem duas pessoas. A mãe está na bateria e a mãe não tem tempo. A mãe com muito tempo e toda hora que a mãe vai tentando, para ir à casa, para ir à casa, para ir à casa, para ir à escola, para ir à casa. E não tem estrutura. Então, você vê que é muito emocionante, não é uma pessoa exposta de um problema. A maioria das pessoas mostram uma comportamento desviante exatamente do que ela nasce. Não é uma situação em casa, não conhece como ela. Isso passa muito, ou não? Porque tem uma teoria diferente, não é? Então, uma teoria não é uma teoria que tem muita etanácia blanca. Tem muita etanácia, mas tem muita etanácia blanca do que é o homem. Mas, genéticamente, tem muita etanácia com certos problemas, não é uma pessoa maior. Isso é um trabalho psiquiátrico. Então, a parte também é bem seca, mas tem muita comportamento desviante. e a parte também é etc. Não é uma pessoa que tem muita etanácia, porque a gente não sabe nem por causa de uma etanácia. Essa é uma coisa que ela está pensando no caminho. Então, não é uma pessoa que não está pensando na vida. Mas a gente tem muita etanácia genética que vai ter um problema para a própria etanácia. E eu não tenho mais medo de ir à casa. Mas a gente não sabe que ela tem muita etanácia. Agora, uma pessoa que estava chegando a dia, não o tempo. Tempo, dor de situação também, que é um salário que não está chegando para cobrir todas as necessidades, todas as exigências. Não é maior, mas muita gente tem que ter pressionado que é uma coisa de marca, que é outra coisa que você achou. Mas a gente tem que ter mais dinheiro, porque a gente tem que ter mais dinheiro. Então, quem te señala o problema aqui no PIB, quem te señala o comportamento desviante aqui na escola? Escola te señalé para mim? Escola te señalé, mas o maior tema te enviado a pensar que você está mal na cabeça, minoporna, dilco e mocha. Esse é o momento que acontece no PIB. É uma mesa de decidir, ou é o maior mesa de mim, que é isso aqui. Então, as pessoas não estão em casa a procurar diferentes coisas, não? As pessoas não estão em casa, as pessoas não estão em casa, as pessoas não estão em casa. Então, essa situação é um pouco pior. Então, cada maior, cada adolescente adulto tem uma maneira de educar. Portanto, uma adolescente é uma coisa que passa mais ali. Então, isso é uma estrutura. Então, isso é consequente. Então, isso é consequente para que muitas pessoas saquem da adolescente. Então, se você comparar antes de uma maneira de educar você e agora, qual é a diferença mais grande? A diferença mais grande está com o maior que você pensa, não é uma visão. Como você pode educar um outro? Naturalmente, um maior nunca arranha uma instrução de como você pode educar um outro. Agora, o que você trabalha mais? Quem pode olhar para o Facebook? Quem pode olhar para o Facebook? Quem pode olhar para o outro? Então, todas as coisas... A educação tem um fator, um rol de educação. Então, você pensa que você é maior só. Você tem maior, você tem escola, você tem... Média social hoje em dia. Você tem muita influência para nós muito. Então, a parte é uma de uma maneira de ter uma família de amor. A dor de desgracia, a dor de maldade... A gente tem que ter um rol de vida. Você sabe que é uma coisa que tem influência. A forma de uma maneira de transformar nós. A gente tem uma educação para as mamães e as mamães. Agora que eu vejo a dor e a divorção, eu vejo que a maioria é uma mãe só. Então, não vejo que está passando essa mãe só. Tem mãe que tem estrutura, que tem consequência, que está atento. Essa mãe é uma mãe só. E tem diferentes fatores que tem um rol de ajuda da desvia. Mas é a vida mais difícil para educar um jovem? Se eu me vejo, é mais difícil. É mais difícil porque a influência se torna. E eu me vejo mais forte. Se eu me vejo mesmo, minha mãe e minha mãe não estão em casa. Minha mãe e minha mãe não estão em casa. Eu não tenho certeza de que eu vou fazer a televisão. Como eu vou fazer a televisão. Quanto tempo eu vou fazer a televisão. Eu vou fazer a tablet, eu vou fazer a roupa mais fácil. Eu vou fazer uma roupa mais fácil para arrumar um rol. Então, nós não temos tanto tempo para poder dar essa influência. Então, a mãe é uma mãe. A mãe é uma mãe que precisa ser assim. Não precisa ser assim. Mas eu tenho um enfoimento de chance para ouvir minha mãe. Eu souuateira em uma mãe de 23 anos. Eu queria ouvir uma mãe de 23 anos. Eu devo acreditar e eu não. Euысia dor e eu acho que é a pessoa' jovem e o arco tem nada que fizer. A gente pensa que a gente tem dor de uma grande influência no corpo. Mas antes, eu ainda tinha um tablo que não tinha nada. Porque eu não tinha informação. A gente tem a mesma busca. Então, quando a gente busca informação, na escola também. Quando a gente trabalha na escola, a gente trabalha com a segunda-feira na escola, o tempo já está na escola. A gente não tem a mesma informação. A gente tem informações. A gente tem que me conhece como traduidor social. A gente tem que me ensinhar muito. A gente me explica muito. A gente tem que me ensinharia, mas eu tenho que ir para casa. Então, a gente deve dizer que não é uma coisa. Mas o pai, não é? Mas o pai, não é? Mas o pai, não é? Então, você não precisa usar o pai. A gente não quer dizer que o pai não é mais grande. Mas o pai não quer dizer que a gente não seja. Eu acho que é muito bom, mas não é muito bom. Isso é verdade, isso é verdade. Agora, nós somos bonheiros, muito bom. Bomheiros mudam muito, bomheiros mudam. Bomheiros mudam mais grandes, mais lindos. Outra influência. Você tem que fazer uma educação na casa? Você tem que ter influência de uma família bonheiriana com a sua família? Você tem que ter influência de uma família bonheiriana com a sua família. Você tem que ter influência de uma família bonheiriana com a sua família. Você tem que ter um grupo que vive aqui. Então, muitas pessoas têm muito tempo. Então, agora, você tem que ter um grupo que vive mais cultura, não tem mais comida, não tem mais pensamento, visão. Então, o hobby-be é uma mistura da nossa comunidade. Então, isso tem influência de uma família. Como você pensa? Como você está assim? Como você está assim? Eu acho que é muito curioso passar de Melba como experto. Eu tenho a impressão que muitas pessoas, ou jovens, têm problemas com justiça e agricultura. Também são as famílias vulneráveis, as famílias menos fortes. Isso é um quadro de problemas que passam na sua classe de família. Isso é um quadro de uma classe de família. Mas eu não tenho a impressão que você tem que ter um componente na sua forma de educação. Uma renda que não tem que ter uma entrada. Não tem que cumprir com a necessidade básica de uma família. A gente quer que a família tenha um pouco mais problema com a família que tem que cumprir com a família. e a família que tem que ter um componente mais duro. Então, é muito. O que é isso? O que é esse tipo? O que é esse tipo de forma, parte do grupo? Então, é um poder. Então, você busca uma maneira certa. Você pode ser líder, você pode ser líder, você pode ser que você conta, você não tem problema. Ou você pode ser que você busca um mundo de sobrevivir. Então, você pode ser líder. Porque a família não pode ser que eu tinha um tablet. Mas a família não pode ser que eu conheço. Então, você pode ser que eu tenho medo. Eu não tenho medo de ter esse tipo. Então, eu acho que é um grupo vulnerável. A gente tem que sofrer, que tem que ser mais ligado com a criminalidade. Isso não significa que o grupo não tem que ter que viver. Mas a gente tem que ter que viver. Então, tem bastante instâncias de Buenos Islas para ajudar? Sim. É fácil para a família chegar a uma instância para ajudar? Ou é uma caminhada larga na Mexicana? É uma caminhada larga. Então, a gente tem que ter mais instâncias de uma roupa de informação. Mas não é um país pequeno. Mas não é uma roupa pequena. Então, não tem problema nenhum. Então, a gente tem que ter vergonha, medo. Então, a gente tem que ter uma coisa. Eles vão ajudar a falar que não a gente pudesse dar uma coisa para ele. É maxima. Então, eu fingi que a gente responde, me desconoc issue a casa não vá embora. Mas o único, nesse momento, quando a gente sair daqui agora ele tem um problema. Mas há instâncias. Agora, há mais instâncias que você oferece. Eu quero saber que você tem mais consciência, sim. Eu quero que a instâncias você tenha mais abri, explique e depende da imagem da instâncias. Tem instâncias que o maior é que você quer ir para a sua vida, é uma maneira que eu não me tratava, é uma maneira de me ajudá-lo. Então, eu sempre digo que o maior é que você está, eu tenho que ficar junto com o maior. Eu sempre falo. Eu não posso fazer isso. Eu não trabalho. Desde o passado, eu estava fazendo isso. Mas eu não trabalho. Eu tenho que ficar junto com a situação. Eu tenho que ficar junto com a gente, um pouco a pouco para chegar a essa situação. É uma solução que eu tenho que pensar. Eu tenho que ir. 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 Eu presto, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. De fé. Mezerra... ...lou dinheiro com aス alright. Eu preciso. Eu coloreçamento. O que é que você sente a diferença entre os clientes, os clientes bonerianos e os direitos mais altos? Eu não quero generalizar. Mas há instâncias que eu tenho que decidir. Eu tenho que decidir. Agora o cliente chega e tem um problema. Então eu amo. E aí eu tenho que fazer o problema mais grande. Sendo que se fosse mais grande, o que é maior, eu tenho que ver nossa papia em cada dia maior. É uma coisa que eu conheço a papia é avaliar muito, um plano de guia para ela. E muitas vezes tem o trabalho em cada dia. Então eu vou pensar que é muito pequeno. Então, eu falo que é muito chiquinho e muito também tem empregado. Quão chiquinho que é muito está? Lá é também sinta e está escuta. Então, eu não vou para o papai ou vou dizer certas coisas. Mas eu estou vendo que tem instâncias. Não está com uma maneira, um holding que está a mim. Então, eu falo que tem gente. Por favor, eu estou dando um serviço. Então, a gente pensa a mim que cumprir com uma meta. A meta é a ajuda para a guia. Tem que ter uma meta para a guia e a guia. Tem que ter uma meta para a guia e a guia. Tem que ter uma meta para a guia e a guia e a guia. Mas, você pode ver se dá em outra instância, que se te ajuda, é maior. Mas é maior para abrir a guia aqui? Não. Se enviar a guia e a guia não abrir, eu mesmo. Bom, se tem maior que não abrir, então, nós pensamos que tem três conversas com a guia e a guia. Não se empate para a guia e a guia e a guia é maior. Então, a pessoa tem uma meta para experimentar o que você faz. Então, se você não experimentar isso, você não pode tomar um passo. Se você tem uma meta para a guia e a guia, você tem uma meta para passar. e a maior que você acha que é maior aqui? Não, eu tenho que ter uma seta de seta. Então, não por mais. Mas a maior que você acha que não, tem um pouco mais que não. Então você vê que depois... Não se trata de formulario, não se trata de guia, não se trata de coisas, mas você pensa que é o maior que você está. É uma coisa que é maior. Então, ok. A maior, você tem a confiança. A pouco mais de treinamento. A maior que a é maior. Você vê que é maior que isso. Você tem uma sicheridade que não seeds. Você acha que é maior. Tem uma confiança que não é maior. Isso é maior que a maior confiança. Não tem uma confiança em maior. Uma manutenção, tem uma confiança de que você está dando. Quem quer dizer? A gente não pode fazer uma estrutura, reglas e consequências. A gente tem que entender que tem uma estrutura e que tem uma estrutura e que tem uma estrutura e que tem uma estrutura. A gente tem que fazer uma liberdade na modipapia, e não tem que ser feita. Essa é uma nova vida. A gente tem que ter uma experiência muito feita. Sim, a gente tem que ser feita. Mas a gente tem que ter uma bomba. Sim, sim. A maioria tem que ter uma estrutura de misa, que tem que ser feita. Naturalmente, muitas coisas são captas, mas a maioria das coisas é captas. Portanto, uma coisa é captas, mas a maioria das coisas é captas que me estabelecer. Quando eu estava lá e estava lá, e eu estava lá e estava lá e estava lá. Mas ainda, eu me lembro de um pensamento ideal que estava sempre preferível para que eu fosse maior. Ainda é o pensamento ideal, preferível para que eu fosse maior, não? É ideal, mas eu não sei o que está errado. Eu quero que seja o maior ideal, mas é maior. Está forte ou é maior, mas não está por causa da dor. Eu sei que muitas pessoas têm uma comportamento desviante. Eu me lembro de um coach que é maior. É porque eu estava em casa, mas nós não temos. Como eu estava aqui, eu chegava em casa, está aqui, mas eles estão em casa. Na casa, porque a gente tem uma coisa maior. Então, eles são muito pouca a casa. É maior, mas você pode chamar a mim? Anytime. Entende? Senhora, agora é muita coisa que está para sair e eu perguntar que é que vai vir. Kiko vai vir. Kiko vai vir. Kiko vai falar com eles. Ok, eles vão vir, mas vir estão as coisas. Agora, quando você tem uma pessoa bem ligada, ela é bem lat. Agora, você vai gritar para todos os seus olhos. Não é, mas não é, não é, você pode vir lá, só mesmo que ele tenha uma palavra, e ainda mais uma coisa que ela tem. A minha engenharia tem um coach na casa para dizer que bem, meu inglês é muito bom na casa, mas também tem que ter uma grande vez que não pode falar com ele, mas não pode falar com ele na casa. Exatamente, um topic que não gosta de papé, tocar o DJ na boneira, é um tipo de tabu. Mas se me fazer uma pergunta aqui, me ajuda a me honestamente, Boneiro tem roupa e problema social? Boneiro tem roupa e problema social. Roupa e problema social. Agora, nós temos... Me conhecemos quase... Me conhecemos roupa e traduidor social. Então, se eu vou me dar bom na escola mesmo, que a minha meia estava atrás por meio na EOS, nós temos quase 8 traduidor social. Então, se cada gente tem 30 mocha, eu tenho bastante 30 mocha com D, porque, quando você está em Raya, se você olha que Boneiro cresce, quando você não está em Roupa e a sua traduidor social, você tem mais caminhos, você tem mais caminhos com a sua roupa e traduidor social. Então, se você olha quantos problemas sociais e emocionais tem... Você pensa que a gente fica mais gente, mais traduidor social, vai teclo a um problema. O que é a essência do problema mais grande? Qual é o problema mais grande que nós temos? Esse tipo de problema? É o problema mais da educação, como educar o boiú, para lançar uma renda com uma boa comunidade. Uma renda com normas e valor. Não só de valor, nem de ir atrás. Essas são mais amigas. Por exemplo, o papel de Palabra Malo. Eu estou comendo muito. Eu passo a comida para dizer o bom dia. Eu tenho bebê de ser trobe. Como traduidor social, como renda, como adulto, nossa queda, eu tenho queda, mostra muito o respeito. O que isso significa? De como você tem respeito? De como você obedece uma renda mais grande que pode ser com? Então, quando você tem uma renda mais grande, você tem uma renda mais grande. Você tem respeito para o dono de trabalho, para o colega, então para o bom dia. O respeito que você tem para o bom dia. Então, isso é uma coisa que há muito tempo atrás. A falta de tempo com nós, como traduidor social, com nós, como alvorelêner. Você tem uma renda mais grande. Então, o trabalho dela é muito bom. Então, o trabalho dela é muito bom. Quando um malo falou, porque é muito bom o que a primência do melhor, o que a папa fala malo usou. Agora eu comecei na escola e não o conclusiona, é outra coisa com a palavra malo. Antes do trabalho assim, eu estava ficando impyetente, eu estava nervosa com ele, não quero falar malo, mas a palavra malo costuma a pai na casa. Você tem aquela senhora a pai com a colega, com os homens em casa. Agora eu escutei o meu pai e o meu pai de sua idade. E os docentes também podem atender a situação com os alunos aqui? A maioria tem. Mas isso é uma coisa que eu conheço antes de um tempo. A vida de uma outra época. Mas eu aprendi para entender muito. A gente está rebeldeada em casa. Vamos ver se compreendê-lo. Quem tem um rol aqui na noite? Quem tem um rol aqui na noite? Quem tem um rol aqui na noite? A gente tem um rol aqui na sua casa. A polícia não suporta. Ou a mãe acaba de arranjar. A mãe entrou-me na noite. A gente também não entrou-me na noite. Mas o bebê chega e chega e chega lá. E o bebê dizia-lo. Quem tem um rol aqui na noite? A gente não sabe o que passa aqui na noite. A mãe dizia que a mãe compreende muito. A mãe promete o que está passando na casa. Tem um bom contato com a mãe. A mãe promete que a mãe vai ter um problema. A mãe tem um problema. A mãe tem um problema. Por que a mãe tem um problema? É um problema por um motivo. A mãe não tem um problema. Mas a mãe não tem um rol aqui na casa. Não tem um problema. Por que a mãe não tem um problema? A mãe tem um problema. A mãe não tem um problema. A mãe não tem um problema. Essa situação é um problema. Essa situação é um problema. Ela fica quieta. 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 10, 10, 10. Esforçam. Ter um trajeto. Então é uma coisa que nós podemos evitar. Traga desescalar. Em vez de traga, é um momento. Tem uma coisa que você faz? A maior guia, especialmente se você tem algum problema. É uma coisa muito delicada também. Uma coisa que você chega em uma coisa mais intimada de uma maior. Agora eu vou começar com a papá e eu tenho uma lanta sobre ela. Você nunca percebeu que você tem uma rabia com ela? É natural. Você tem uma rabia maior. Você tem uma drama. Como a minha mãe. Eu não estou vendo como essa a minha mãe. Eu estou vendo como essa a minha mãe. É uma situação. E não posso dizer que é uma situação. Então, essa a minha mãe. Eu estou falando. Ok, senhora. Eu estou falando. Eu estou vendo como essa a minha mãe. sem distanciar o que está pessoalmente. Então, eu sei que o professor não tem problema com ele. O professor é maior também, que não toma o que é pessoalmente pessoalmente. A mim não. Então, é muito bem assustado, mas depois o mês vai impedir a despensa, pois é que, em verdade, é falta de razão. Então, o que é pessoalmente? Então, o que é pessoalmente? O que é pessoalmente? O que é pessoalmente? Você aprende a entender como você aprendeu a melhorar a vida? Eu aprendi que é pessoalmente. Eu aprendi a ver o papel e a gente aprendi a melhorar a vida que você aprende a melhorar a vida. Então, ela se apresenta com os seus amigos. Então, é isso que você aprende a desigualdade como eu aprendi para ajudar o que é que você aprende? É muita emoção. Eu não sabia que eu estava fazendo isso na rua. Eu me estimei. O que aconteceu? Um ano que não tem algo, um ano que não tem algo, não pode passar. Ele não trabalhou. O que é a parte da solução? Que é a parte da solução? Eu quero que nós mesmos, Cãs com os trabalhos que nos adivinem mas os braços nos podem ser화ados, então, o que é? Para evitar problemas. A chuva que eu fiz era maior. Mas a gente não pôde, a gente não foi mais ter que me alcançar. A gente não pôde por lá, a gente não pôde nada. Então, eu também respondi e pensava que, Meu irmão, eu não pôde, Deve ser a gente. Então, eu disse a senhora, Mas o que o senhor pôde? Porque a chuva que eu fiz era maior. Pessoal, o bebê não só está comprando, é maior. A pessoa da família de tal, tal coisa, é maior. Não! Depende de quem está. Depende de quem está. Depende de quem está. Depende de quem tem mais tantos problemas. Mas a pessoa, sim, trata-se com respeito. Pessoal, tu é maior também, Jundra. Mas o próximo que vem, é mais que a senhora 30. Então, é maior com confiança. A pessoa que fez, é menor. A pessoa que fez, tem o valor e normal. A pessoa que teve uma pessoa que fez uma faculdade, tinha que olhar para vocês. Uma pessoa que fez isso é maior. É maior. Tenho que se sentia. Mas, eu quero fazer. E ainda, essa é a minha vida. Mas como vem, Que ela Norda? Então, ela tem muita informação. Mas, é maior. A pessoa que ela sente assim. Se passar ao passo o passo na sua vida em um antitrador social, isso nous fazemos ainda com respeito. Como dizemos que é maior. Se trata é maior. Se nos ajudar a estar aqui no nosso prato, não se nos ajudar a gente. Se nos ajudar a chamar, senhora, se nos ajudar. Muchas pessoas conversam por mim, eu quero dizer ma, senhora? Nós precisamos dizer ma, senhora. Quando sempre sabemos, não. Eu tenho que ver como um coach maior na casa. Isso é muito importante. Eu não sei que tem uma instância que pode ser, mas um coach maior na casa, ajuda a gente. Você vai personalmente na casa? Vai personalmente, sim. Você vai atender com você ou não? Sim, você começa a buscar um contato para fazer uma confiança sem confiança para um guia maior. É melhor para me confiar. Agora eu vou mirar um coach e vou ficar quieto. Então eu vou mirar na casa e vou para o papo. Mas como eu traduzi, eu não tenho certeza. Também eu vou em casa, mas eu tenho que ir para a casa. Mas quando eu cheguei, isso é relevante. Não é uma palavra assim. O Kiko tem uma coisa que eu não compartilho. É melhor contar-me algo porque eu tenho problemas com o seu casal, porque eu tenho que contar. Eu tenho que contar-me só para as placas que eu tenho com ele. Então eu tenho que contar-me, mas eu não tenho que contar-me. Porque eu tenho que contar-me. Mas eu tenho que contar-me. Eu tenho que contar-me. mas eu tenho que contar-me. Eu tenho que contar-me. É verdade? Sim. Agora eu tenho que contar-me. Eu tenho que contar-me. Eu tenho que contar-me. mas eu tenho que contar-me, mas eu tenho que contar-me. Porque eu tenho que contar. Para mostrar-me, eu tenho que contar-me. Mas, como traduzo Charles, na isla chiquita, uma nebo neira, está fácil. Você me aceitou para conhecer. Para mim, está fácil. Mas eu uso DJ. Sim, para que eu cheguei ao rincón, eu te ajudei o talento. Ah, te ajudei o talento para dar 30, 30! Para mim, para o rincón seguro, a turma maior que eu atender com ele, eu só me apresenta aqui. Vamos conhecer o talento. Vamos conhecer a Sra. Virginia. Minha superó a Sra. Virginia. Isso aqui, se passou, se passou a Sra. Virginia de Nombor. Aqui, eu bastava a 30. Ah, está só a Sra. Virginia. Mostra a Sra. Virginia. Eu abriu ovo de Rendi. Outro capa, eu abriu ovo de cozes, meio a BNP. Mas aquilo passou a ser. Ah, está na frente. Você está em duas horas. Minha 30. Eu abriu o meu. O meu. Você achou que está na casa. Não, senhora. Você estáauto. Não vou pular aqui mesmo. Não vou pular aqui mesmo. Não sei se não se vai pra dentro. A pessoa vai até me olhar e me diz, E, mi casca! Não, senhora! Mas a pessoa vai pular aqui. A pessoa vai pular, caminando um cachorro, não se senta. Está oferecendo uma coisa beber, está oferecendo água, mas assim, não se conversar. A senhora vai sair aqui com os dângulos. É bichita, não se vai. Que coisa você ainda dõe de funções aqui? De trabalhador social? Quando eu posso me fazer com uma pessoa maior, não é muito grande. Quando eu estou em um dia maior, eu vou fazer com muita gente, com muita trago, muita trabalho, com muita gente. O que eu quero dizer? Eu vou dizer, uau, uau, uau! Eu vou fazer com uma pessoa maior, eu quero dizer assim, eu quero ver com uma pessoa. Que sentimento isso aqui de Duna? Não, não. Eu percebi que alguém estava fazendo a violência sexual. A gente estava falando que não ia inflar. Não, eu estava sem sexo. Eu fiquei pensando que eu cresci, e eu não cresci. Eu estava falando que não ia inflar. Eu estava fazendo a violência para evitar que não ia me fazer isso. Eu estava sendo me aglomerando. Eu estava fazendo a violência sexual. que estão vivendo. Por favor do que você pode ficar aqui ao outro, sim, é para isso. Eu vou avaliar, mas eu vou avaliar, eu vou avaliar para pensar. Eu acho que ainda melhor, eu vou poder olhar o melhor que eu fizer. Outra gente está bem, pra fazer o meu lar, eu vou pedir o meu galilongo de umoe, e eu vou dizer que na época tem umanço maior, mas eu vou fazer isso de outra maneira. Então, é tudo de certo. Então você quer amizade, tem coisas com amizadezinha. Então agora você pensa, não, você está aqui, você vai dar uma volta mais. Então o bebê não é sequer como pode mudar o mundo. Mas pode mudar o mundo, não. Então tem muita turma para você escapar. Tem muita coisa assim na pescada que você não pode mudar. Você está assim, você trabalha, ajuda, mas você tem outro tipo de ajudança que está mais arriba. Psíquologa, psíquiatra, não tem outra instância, mas eu não tenho muito tempo. Então o bebê está ficando bem, 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 bem. Então o bebê não é fruto, mas eu estou consciente de que você está fazendo minha ajuda agora aqui. Mas o que muda é grande, você não pode mudar. Lámar, talvez. Mas eu vou aceitar o bebê como um tradutor social, que não pode mudar suas coisas. Não. Obrigado. Que palavra não é? Nós chegamos na final de nossa entrevista com o tradutor social Melba, Juan Pedro Melba. Um dia mais, muito obrigado por estar presente no nosso programa. Eu estou seguro que o homem voltou na Melba, uma outra invitação para nós seguir ampliando, tocando um tópico interessante aqui. Sim, muito obrigado, Nenti. Essa é a kitabata do programa, Actualidade. Teo Terumbia.